Falei pessoal, vamos aqui, vamos pra mais um pós-jogo em nosso canal, minutos finais lá no Morumbis 1x0 São Paulo, sofrimento hein, drama Cara, 45 minutos agora rapaziada Como que o São Paulo botou mal pro segundo tempo mais uma vez né Ih, expulsou alguém, aê mano, o Juizão expulsou alguém lá do São Paulo Mano, virou moda agora né Os juízes vêm pro Morumbis e tem um culhão pra expulsar membros da comissão do São Paulo hoje que é inacreditável Cadê o Cazares pra ter um bastidor lá e fazer alguma coisa cara Pelo amor de Deus, toda vez isso cara Juizinho lá que ninguém viu na vida, vai lá peitando, já deu uma amarela ali pro Wellington também Corajoso pra caramba né, corajoso, no Morumbis é assim né Falta culhão da nossa diretoria pra ter bastidor né Mas vamos lá, o São Paulo sofreu um apagão lascado hein mano Que apagão foi esse gente Inacreditável Inacreditável o apagão do São Paulo No segundo tempo, não pode acontecer isso E não foi por conta da saída do Alisson tá Deixando claro pra vocês na minha opinião Porque o São Paulo já voltou muito mal pro segundo tempo Voltou mal demais, mesmo com o Alisson em campo O Grêmio fez algumas mexidas que acabou Mano, os caras Conseguiram Dar um nó no São Paulo Isso não pode acontecer né gente 53 mil Torcedores no estádio, apoiando E o São Paulo tomando sufoco do Grêmio Que tá lá embaixo, na zona do rebaixamento Pior ataque Tô preocupado, minutos finais, 10 minutos de acréscimo hein gente Pelo amor de Deus ó 10 minutos de acréscimo, 46, quase 47 Contra ataque Vamos São Paulo, faz o gol aí mano Vamos Nestorzinho Contra ataque Ei Nestorzinho Não é muito do Nestor né mano Dá arrancada, indo um contra um Mas tentou ali alguma coisa né Galera Vamos já falar aqui sobre a saída do Alisson né cara Preocupante né A forma que ele caiu Dobrou a perna E caiu em cima da perna Um lance feio cara Tomara que não seja nada demais com o Alisson Porque pra mim Ele é o jogador mais regular do São Paulo hoje Ele vem representando demais Jogando mais uma partidaça Foi hoje a do Alisson tá pessoal Até onde ele estava em campo Jogou muita bola o Alisson Jogou muita bola hoje Mais uma vez né E não é diferente do que ele vem apresentando no São Paulo Hoje mais uma partidaça dele Uma pena Essa saída E a preocupação aí De uma lesão séria Meu Deus do céu Rafael defendeu Gente Só deu Grêmio mano Só deu Grêmio No segundo tempo O São Paulo sofreu um apagão danado E só deu Grêmio Os caras voltaram do intervalo Com sangue nos olhos E o São Paulo Cara Eu achei Achava né Que o São Paulo Não iria mais Ter essa postura Na volta dos intervalos Né pessoal O Luiz Gustavo Já deu um alerta Algumas vezes Eu em vídeo Aqui já tinha comentado Com vocês Em alguns momentos Que o São Paulo Antes do Luiz Gustavo Falar isso Que eu já tinha reparado Que o São Paulo Voltava mal Do intervalo E tal E hoje Mais um jogo Pra gente conseguir Esses três pontos aí Nesse jogo É É pra agradecer Cara Porque É Três pontos Que a gente Que estamos fazendo Hoje Que Sinceramente Pelo que a gente Apresentou em campo Falando do segundo tempo Em si né Não era pra ter Esses pontos não Pelo futebol Que o São Paulo Apresentou Vamos Contra-ataque Vai André Silva Agora irmão Sozinho Toca 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 lá Pro Ferreirinha Moleque Pô Tá de sacanagem André Silva Toca a bola Irmão Pô Que fominha Cara Pô Jogada da hora Toca pro Ferreirinha Tava livre lá Mano Cortou Toca lá Pelo amor de Deus Cara Pô Tá de sacanagem Irmão Para de ser fome Mata o jogo O jogo Tá difícil Cara Tá complicado A chance Que apareceu Guarda Capricha Pô Tá de sacanagem Mano E o banco Do São Paulo Ali galera No final do jogo Todo mundo em pé Ali agitado Comandando a equipe Parece final de campeonato Mano Era pra ter esse drama Todo né Gente Ô André Silva Pelo amor de Deus Cara Toca a bola Irmão Olha lá Mano Se o Grêmio Ah Falta Foi puxão Mano Puxaram o jogador Do Grêmio Ali o Juizão Tá mandando seguir Agora ele toca Pro Ferreirinha Galera São três pontos Que tá vindo Pra gente hoje Cara Que é pra Pra agradecer De joelhos Tá Meu Deus do céu Cara Deixa eu ver O que o pessoal Tá falando aqui Do André Silva No grupo O pessoal Tá bravo Xingando pra caramba Vai pra ter matado O jogo Mano Ai meu Deus do céu Mano Saiu Sinceramente Não entendi O Zubiodia Mano E quando Saiu O Alisson Era pra ele ter Colocado Meu Deus Olha o chute O Rafael Espanou Mano Rafael Deu uma espanada Ali Ainda bem Que fez canteio Mano Meu Deus Olha o sofrimento Gente O Zubiodia Pra mim Comeu bola Na alteração Quando saiu O Alisson Mano Ele colocou O Elton Rato Nada a ver Cara Nada a ver Daí você olha O banco de reservas Do São Paulo Não tinha nenhum Volante A cabeçada Meu Deus do céu Outro escanteio Pro Grêmio Mano Daí O Zubiodia Galera Colocou O Rato Mano Tipo Não entendi Essa mudança Do Zubiodia No jogo Daí depois Ele fez alterações Pra tentar Corrigir a merda Que ele fez Colocou O Nestor E o Galop Que deu uma melhorada Depois né Que a entrada Dos dois E demorou Pra mexer Até então Na minha opinião Pra arrumar Porque o São Paulo Tava tomando sufoco Toda hora Do Grêmio O Zubiodia Pra mim Comeu bola Tá mano Comeu bola Hoje Total Total E rapaziada Mano A bola parou Ali Enquanto a bola Deu aquela parada Rapidinho aqui ó Eu quero agradecer Os membros não Os inscritos aí Que fortaleceram no último vídeo Com o Valeu Demais Só agradecer O William Zagato O HV Turian O Marcos Bueno O William O Paulo Neymar O Paulista De novo Fortalecendo Caio Marcelo Mano Muito obrigado Todo mundo aí Cara No Valeu Demais Que fortalece Nosso trabalho Valeu Demais Fica aqui pertinho Do like Um coraçãozinho Com cifrão E todo vídeo Que o pessoal Tá fortalecendo A gente coloca na tela Pra agradecer E cara Apoia demais Nosso trabalho Vocês não tem noção O quanto ajuda Que Deus aí Abençoe E deu o dobro aí Pra cada um de vocês Tá mais uma vez Aparecendo aí Os apoiadores Do último vídeo Do canal do Teclas Quase preenche A tela inteira Né rapaziada Quase preenche A tela inteira Mais uma vez Dando uma moral Pra galera aí Só agradecer Tá obrigado demais Finalzinho do jogo 53 minutos Faltam 2 minutos Rapaziada Então uma espécie De reações Aqui pra vocês E pós jogo Ao mesmo tempo Mano O Banco do São Paulo Tá eufólico Mano Quem aqui Já tinha amarelo Ih Vai expulsar O Igor Cafu Mano Eita Vai expulsar O cara Vai dar mais minutos Ali depois Demorou Pra cobrar Olha lá O Zubudia Calma O Zubudia Vai ser expulso Também Mano É drama Rapaziada O juizão Tá corajoso Se o Reinaldo Olhar torto Com o olho Torto dele Pro juiz O juiz Expulsa Ele também Hoje o juizão Tá Nem aí Cuidado O Zubudia Um entra No gramado Olha lá O auxiliar Dele Empurrando Ele Cara O que que é Uma peça final de Campeonato Esse jogo Gente Sinceramente Mano Foi um jogo Até assim Pros rivais Né Estão assistindo E secando Foi um jogo Muito agitado Frenético Né Lá e cá Em alguns momentos Foi um jogo Legal de se assistir Mas pra nós Torcedores Mano Analisando friamente Nosso futebol Hoje não foi tão legal Não Foi preocupante Né Foi preocupante Futebol Que o São Paulo Apresentou Na noite Dessa quarta-feira Pegando um Grêmio Lá no No Z4 E Com dificuldade De vencer o jogo O São Paulo Mais uma vez Fez um a zero E tirou o pé Em alguns momentos No primeiro tempo O São Paulo Mais uma vez Teve atos De desplicência É Perdendo bola No ataque O Arboleda De uma forma Desplicente Saiu Jogando errado Depois o Luciano Feimentar um Toquinho de calcanhar Pra trás E deu contra-ataque O próprio Lucas Saiu jogando errado Também Isso tudo Com o São Paulo Vencendo por um a zero Então Tem momentos De jogos Do São Paulo Que a sensação Que eu tenho Cara Que sobe Pra cabeça De alguns jogadores Do São Paulo Um certo estrelismo Né De querer fazer Algo mais Caprichoso E tal Dá uma inventada Sendo que é um jogo Que você ainda Tá conduzindo Pra você Construir uma vitória E o jogo Tava um a zero E o São Paulo Vendo que o Grêmio Não tá lá Essas coisas Às vezes Fica meio relaxado Então o São Paulo Tem de vez em quando Esses movimentos Né De jogar Quando pega um time Que não tá tão bem Né Olha lá O banco do São Paulo Tá muito agitado Galera Isso é até positivo Né A gente vê o jogador Jogando junto Vibrando É legal Se você Olha isso Né Mas você vê Que mano Virou desespero Né gente Não tinha necessidade De passar por isso Hoje Né E mais uma vez O São Paulo Pega a diversidade Que tá lá embaixo E tem dificuldades Né mano Mas é um jogo Que deixa o torcedor Ligado Tá todo mundo frenético Lá no estádio O molequinho ali Agora apareceu Ali Olhando pro telão Pra acabar logo Os caras Vão encebar Ali no finalzinho O André Silva E o Ferreirinha Vai dar uma segurada Falta meio segundo Aí Meio minuto Vamos ver É Gizão O Renato Tá na frente Ali irmão Experiência Isso aí agora É experiência mano Dá aquela catimba Uma a menos Isso Segura a bola André Silva Isso aí mano Tá certinho Prende a bola Isso aí mano Isso eu apoio Esse tipo de jogada Eu apoio Sumiu as bolas O Zubildia O Zubildia Meu Jesus Gente Que drama mano Que jogo Deu mais um minuto Boa Ferraresi Wellington Rato Boa Rapaz Que Mano Pesta final de campeonato Gente Que que aconteceu Que isso Ferreirinha Aê Ferreirinha Mano Corregou a tomar cartão Também Cacete Viu mano Puta Que La vida Meu Deus Do céu Último lance Mano 58 Acaba esse jogo Pelo amor de Deus Esse resultado é importante Para nós mano Boa Wellington Acaba juiz Já olhou O cronômetro É o último lance Gente Último lance Não deixa cruzar não Wellington Rato Aperta aí Morde ele Morde ele Rato Ai meu Deus Reinaldo Meu Deus Do céu Chute do Reinaldo Mano Malandro Era só o que faltava A última bola do jogo O Reinaldo Fazer o gol Irmão Meu Deus Olha o Reinaldo Última bola Foi perigoso O chute Gente Ó o Zuba O Zuba Tá puto lá Calma Zuba Calma mano Abraçou lá O Juizão Ganhamos o jogo Zuba hoje em dia Ô Caleri Ganhamos o jogo Sai daí mano Pra tomar um cartãozinho É fácil O Juizão Tá 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 babando Pra dar cartão Galera São Paulo Votou Deu um apagão No segundo tempo Mano Ganhamos Graças a Deus Aí mano Três pontos Que caiu No nosso colo Hoje E é pra agradecer De pé Gente Nossa O Grêmio Jogou muito No segundo tempo Né Mas O que A gente pega De positivo Esse jogo Né De hoje É todo mundo Do São Paulo Tipo Ligado Todo mundo Jogando junto Cara Foi um jogo Que parecia Final de campeonato Velho Final de campeonato E até alguém ali Ajoelhado Não consegui Identificar quem foi Quando o Juiz apitou Final do jogo Então galera Foi cara Um jogo difícil Né mano Puta A gente pegou O finalzinho do jogo Aqui Um sofrimento Danado Cara A gente fez um gol No início ali Antes dos 10 minutos Né O Alisson Dominou bem a bola Tocou pro Lucas Moura E chutou meio que Cruzado assim Né mano No cantinho Um golaço Né golaço Do Lucas São Paulo Abriu 1x0 E E depois Não jogou muito Né cara Teve algumas chances Conseguimos esse contra-ataque Com o André Silva Que Teve dificuldades Ali Aliás Foi faminha Né Não tocou a bola Mano Que jogo frenético Né galera Que jogo frenético Cara E o Ferreirinha Tava bem Né No primeiro tempo Tava Tava encardido O Ferreirinha Né Tava querendo o jogo Indo pra cima O Ferreirinha Caindo pela esquerda Caindo pela direita Tentando algumas jogadas E o São Paulo No primeiro tempo Hoje A gente viu Que tinha repertório O São Paulo Fez um bom Primeiro tempo O São Paulo Tava bem no jogo Tava marcando em cima E tal É E não deixava o Grêmio jogar O Grêmio teve um chute Foi no finalzinho Do primeiro tempo Praticamente E Tinha sido a melhor chance Do Grêmio Na partida até então E o São Paulo Dominou Né Dominou Errou alguma saída de bola Errou e tudo mais Mas o São Paulo Dominou o primeiro tempo E Eu gostei muito Da atuação do Ferreirinha E do Alisson Que tava muito bem no jogo Né mano O Alisson Pecado Tomara que não seja nada demais Com o nosso jogador Pessoal Cara É O São Paulo Precisa Entrar mais ligado Né gente No segundo Voltar mais ligado Pro segundo tempo Né Precisa voltar mais ligado Porque É muito perigoso Hoje O Grêmio Cara Se tivesse um pouquinho Mais de capricho Na finalização É A gente poderia Tomar ali Dois gols Facilmente Cara Teve um lance lá Que foi Acho que foi O próprio Soteudo Que isolou Um lance livre Praticamente Uma pequena área Chutou errada A bola Passando assim Na nossa área Assim facilmente Ninguém pra tirar A cabeçada Do jogador do Grêmio Ali livre Também uma hora Se acerta o gol Já era Mano A gente passou Um perrengue Cara Então É mais um jogo Que o Zubiodia Precisa pegar De lição E corrigir Algumas coisas Né galera E corrigir E mais uma vez Mais uma vez Eu falo pra vocês Não sofremos Esse sufoco Inteiro É todo Por conta Da saída do Alisson Porque a gente já Tava sofrendo A gente já Tava sofrendo Cara Claro que a saída Do Alisson Piorou ainda mais A situação E o São Paulo Sofreu muito Né Não conseguiu O Zubiodia Pra mim Comeu bola na alteração Depois ele tirou O Lucas e o Luciano Entrou o Galopo E o Nestor O Galopo Perdeu um gol Cara Mano Ele tá muito Zicado na finalização O Galopo Cara Mais uma vez O Nestor Fez uma boa jogada Volou pro Galopo Ele pegou mal E poderia ter feito O segundo gol Já ali E liquidado a partida O Galopo Uma hora Agressivo O Lucas O Lucas O Rato Então a gente O Atlântico Também ajudou o Atlântico A gente E a gente passou Um perrengue Passamos um perrengue Contra o Grêmio Foi um milagre A gente não tomar O gol Foi um milagre Gente Porque eles tiveram chances Mas é valorizar essa vitória Porque a gente sobe um pouquinho mais na tabela Importante demais Vitória maravilhosa Para nós é maravilhoso E parece aquela vitória A sensação que dá Vendo ali o clima da partida Os jogadores no banco vibrando junto Me lembrou sabe o que O São Paulo Da época do Muricy Que ganhava de 1x0 E ganhou o Tri Brasileiro Ganhou aquele 1x0 sofrido Aquele gol de chuveirinho E era no sofrimento O São Paulo ia e vencia E no final era campeão Será que vai acontecer isso com o Zubiodia? Tomara né mano Porque hoje foi bem parecido Foi bem parecido da época do Tri Quem viveu essa época Vai entender o que eu estou falando Foi um pouco parecido E cara se continuar assim sofrendo Todo jogo Mas vencendo de 1x0 2x1 Tá lindo Tá lindo Mas cara Que pegue esse jogo de exemplo Para corrigir algumas coisas Porque passamos um perrengue Eu acho que desnecessário Mas futebol é isso né mano Os times que estão lá embaixo Precisam vencer Então eles vêm para cima Vêm para agredir Ainda mais o Grêmio Que estava perdendo o jogo No Morumbis Mas sensacional mano Vitória Maravilhosa para nós aí É só alguns pontos aí Que a gente precisa comentar Devido ao desempenho Da equipe hoje Mas para mim O Caleri deveu um pouquinho No jogo O próprio Lucas também deveu Para mim o Arsio Estava sendo muito Um dos melhores em campo O Feirinha Para mim foi bem no jogo O Arboleda Em alguns momentos ali Estava batendo No meio de cabeça O Fearaz achei que foi bem Bobadilha achei que foi bem No jogo hoje Lucas importante Que fez o gol Luciano achei sumido Mas cara Melhorar um pouco mais Em São Paulo Melhorar para a gente Não passar esse tipo De sufoco Ainda mais na nossa casa Esse é o pós-jogo aí Tamo junto Um grande abraço E até a próxima Valeu pessoal